Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um V-Jax aqui, mano, de Midas do Ferro Velho que tá... Ô, mano, eu sou apaixonado com essa série. Você também é? Então se inscreve, mano, ativa o sininho, deixa aí o seu like, é muito importante, tá? Porque, mano, o vídeo fica bom quando vocês fazem isso aí, beleza? Vamos que vamos, rapaziada. Estamos aqui, mano, na nossa oficina, onde temos um dojão, a coisa linda do papai, coisa maravilhosa. Temos aqui também um nosso amigo novo da oficina, cheio de som, acho que o único do YouTube, tá ligado? Cheio de som, lotado, pesadão no rolê. Deixa eu colocar aqui mais uma porta, porque eu coloquei a porta aqui pra tirar a thumb, isso. Vamos fechar tudo aqui, deixa eu ver. É isso. Ixi, eu tirei com os vidros. Eu vou tirar, porque senão vai tocar do mesmo jeito. Tá a sonzeira aí braba, tá ligado? E temos aqui um camaro para resolver, rapaziada. O que eu vou tentar fazer? Vamos tentar ir lá no Ferro Velho primeiro. Ver se a gente acha as peças pra encapetada que tá aqui, que eu não sei onde é que ela tá. Ela já saiu daqui já, olha pra você ver. Deixa eu ver onde é que tá esse negócio. Ai, Celeste. Ela sai andando sozinha aqui na oficina, mano. Eu não pego nem nada. Ela simplesmente sai andando. É, porque ela tá sentindo dor. Nós vamos operar nela. Aí, tá aqui, ó. Olha lá. Tá aqui. Eu tenho que trancar essa porta pra não deixar ela sair. Ela aparece toda hora aí, a todo momento. Será que matou muita gente esse povo aqui? Não sei, mano. Deixa aí nos comentários. Eu vou caçar peças pra ela, tá ligado? Tá faltando um farol, uma grade da frente. Tá faltando alguns lados aqui, né? Então, assim, eu tenho que achar peças da Plimof Fury. Ela vai ser a meta do nosso, da nossa segunda temporada, né? Que é achar peças do Ferro Velho ou achar outra pra recompensar as peças. Então, vamos dar uma olhada aqui. Temos um V8, que eu acho que dá pra reformar. Vamos dar uma olhada. 276 cavalos. Eu vou colocar essa Plimof lá no segundo elevador, pra eu não perder ela mais de vista. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o processo já de restauração dela. Vai, amado. Isso. Eu nem lavei, né, mano? Deixa eu dar uma lavada nela, pra ver se ela vê uma água. Ou eu lavei e ela tá muito suja. Deixa eu ver. Eu nem sei se eu lavei, mano. Nem tava lembrado. Ah, eu acho que eu já tinha lavado. Vamos pegar ela aqui e colocar ela no segundo elevador. Será que a gente acha algum sangue aqui, mano? Só acho. Eita. Gente, eu achei que o motor tava completo. Aquilo ali era só a capa. Uai, sou. Tem motor aqui pra colocar nela então, não? Tá. Bom que eu tirei já o... Rapaz. 5%. Prime Fury tampa da válvula de motor. Eu tenho que achar um Prime Fury tampa da válvula de motor. Beleza. Vamos já colocar aqui também. O nosso Camaro aqui de corrida. Que eu tenho que terminar ele, tá ligado? Pra gente fazer um dinheiro. Que a gente só tá gastando e não tá vendendo, tá ligado? Só gastando e não vendendo é complicado, mano. A conta não bate. Não fecha. Tá ligado? Então vamos aqui já também tentar tirar tudo que dá pra mexer nele aqui. Vamos fazer ele. Ele tá todo inteirinho. Acho que eu consigo recuperar ele inteiro. Sem gastar um real, viu, mano? Assim, vou gastar algumas coisas. Mas acho que consigo recuperar a parte da carenagem. Eu consigo recuperar as coisas que são recuperáveis. Porque a gente comprou ele no leilão. Ó, no leilão não. No celeiro. A gente comprou ele num celeiro. Num amigo nosso aí. Então eu acho que vai dar pra gente trabalhar em cima dele pesado. Vamos lá então no ferro velho. Já estamos aqui no ferro velho. Se a gente achar outro Plymouth Fury, eu compro. É muito difícil achar. Mas tá, vamos lá. O que nós temos aqui? Nada de Plymouth. Nada de Plymouth. Se eu deixar escapar alguma coisa, vocês me falam, viu? Ó, nada de Plymouth. Nada de Plymouth. Também não tem nada aqui. Mano, nós achamos um carro difícil de encontrar a peça, hein? Jesus. Não é todo dia que vem um Plymouth Fury aqui no... Ó, o Roger Run, hein? Não é todo dia que vem um desse no ferro velho. E a gente achou e eu comprei. As peças dele vai ser complicada a gente achar. Ó, se liga aí no Lancezinho. Lancezinho lançando. Ó, um Fiesta ali. Peça de Fiesta tem bastante, né? Ó aqui, Fiesta. Tô quase pegando é um Fiesta, viu, mano? Pra gente fazer um bagulete. Aí. Isso é um Fiesta? O que que é isso? Eu acho que é um Fiesta. Deixa eu ver aqui. É um Fiesta. Tô quase pegando um Fiesta pra fazer isso. Mas Fiesta é novo, pô. Acha a peça de tudo quanto é lugar. Aí não tem... Como é que fala? Ó, o Belero Camino. Aí não tem... É desafio algum, tá ligado? Eu vi um comentário desse, o pessoal falando... Ó, Mike, pega um Fiesta. É mais fácil. Mas, mano, Fiesta... Fiesta é sinistro. Ó, tem carroceria aqui até de Hunningham pra ele. É, mano. Eu não acho nada. E o Bug tá latindo ali. Tá toda hora. Todo domingo ele gosta, mano, de dar uma latida. Ó, achei um capu de Belé. Ô, Belé aqui também tem bastante, né? Toda parte que eu entro aqui tem um Belé, mano. Eu dei mole. Podia ter pegado um Belé em vez de um Prime Fury. Ó, Belé, mano. De novo, ó, é. Se eu não achar a peça... Se eu não achar a peça pra... Pra... Pelo menos o Belé é caro, né, mano? O Belé vai dar uma grana. Se eu não achar a peça pra Prime Fury, quem sabe a gente faz um Belé? Vou deixar vocês aí nos comentários dizendo o que vocês acham. Apesar que na primeira temporada foi um Belé, não foi? Ou não? Pergunta aí. Eu não lembro. Eu não lembro. Se você também não sabe o que a gente tá falando, o cardzinho tá aparecendo lá do lado de lá, ó. Do lado de lá, tá? Olha, achei um vidro do Prime Fury. Mas tá 11%. Achei um vidro. Eu vou levar. Eu vou levar que é melhor que nada. É, mano. Ó o para-choque do Belé aqui de novo. Mano, dá pra montar um Belé inteiro aqui. Mano, eu achei porta de Taika, mas não achei do Plymouth. É, mano. Vai ser sinistro isso daqui que a gente vai fazer. Tô sentindo que vai dar ruim. Ó que doideira, mano. Que nave bonita. Que carro que é esse? Luxor. Ah, é um carro do jogo. Mas, olha aqui. Ele parece... Ele meio que simula um Plymouth, né, mano? Não sei. A galera... A senhora só tá colocando aí os que eu tô procurando em timelapse. Pra ver, mano, se vocês acham alguma coisa que eu não achei, tá? Podem comentar nos comentários. E qual foi o carro que vocês mais viram aqui no Ferro Velho? Deixa aí que quem sabe a gente monta a Plymouth e depois pega um carro que vocês mais viram aí. Ó, tem Mercedes G-Class pra caramba. É o Camino. Mano, não acha peça do Fury aqui, mano. É meio que vai ser uma missão impossível. Tô aqui já tem um tempo já. Ó, Belé tem pra caramba. Mas o Belé eu acho que a gente montou na primeira temporada. Caso que a gente montou na primeira temporada, a gente não vai montar. Nem na primeira e nem na segunda, né? Porque a terceira vai vir aí, né? Se você deixar o like, né? Se você deixar o like, a terceira vai aparecer. Mas se você não deixar o like, fica difícil. Ó, Mike, tá ameaçando ou não? Mentira. Caramba, o que é isso aqui, velho? É um carro do Minecraft. Sério? Isso, Bergen? Isso é o lugar que fica o motor? Será? Tá de sacanagem. Abre a porta? Meu Deus, mano. Minecraft, Minecart. Minecraft, Minecart. Deixa eu ver quantos cavalos tem. 380. 3 mil, mano. Caramba. Eu vou pegar pra brincar depois. Cês tá ligado que os projetinhos do soft faz uns treinos muito maneiros, né? Cês tá ligado. Eu vou pegar isso aqui. Mano, vai ficar lotado de carro lá. Eu vou pegar isso aqui pra fazer uns projetos. Eu vou aumentar a roda aqui. Vou ver se aquela caixa, aquele baú, esse baú aqui aguenta uns, uns, um, um, mais, mais aqui. Eu vou pegar, mano. E tá com placa do Brasil ainda, ó. Ah, não. É europeu. É da Europa. Não é Mercosul, não. Tá. Beleza. Tem velocímetro o bagulho. Tá de saca. Levei. Será que cabe lá na oficina? Será que cabe lá na oficina? Eu tô caçando esse... Ô, velho. Eu coloquei esse mod aqui desde que eu comecei o carro mecânico. Eu nunca tinha visto ele. Nunca tinha visto. Primeira vez. Vamos levar a oficina. Ah, tá aí, meu filho. Já levei pra oficina. Projetinho, mecossorte, aquilo ali, tá? Ó, temos uma velara aqui. Ah, rapaz. Receba. É, mano. Tem mais nada, não. Coisa tá séria. O que é que eu consegui nisso aqui? Um para-brisa 11%. Vou deixar esse para-brisa aí. Para-brisa 11%. Não dá nem pro cheiro. É, galera. Cheguei aqui. Olha isso, mano. O que vocês acham? Botar um Azaro 25, que pega até aqui assim, ó. Rebaixar um trem quadrado com correntinhas, tá ligado? É o carro de Minecraft. Botar um... Tirar essa tampa daqui. Botar um Blower. Ai, dá pra tirar a tampa. Que motor que é esse? Tô doido querendo saber que motor que é esse. Ó, dá pra tirar o aerofólio também. Era pra ser o aerofólio aquilo ali. Mano, eu nem sei que peça que tira. Aí, os farol tiram. Vou botar o farolzinho pro lado de cá. Ah, tem até vidro. Tem porta. Caramba, mano. Hashtag projetinho, hein? Ó. Tem até uma lanterna aqui. Tá. Deixa esse negócio aí. O que eu vou fazer agora? Vou botar ele lá no estacionamento. Vou deixar esse troço lá no estacionamento. Porque isso é um projetinho depois, tá ligado? Galera, estamos aqui no leilão. E eu não acho um Plymouth Fury. E também não acho... Eu não sei, mano. Não tem como pegar peça pra esse carro, não. Vou ter que comprar tudo zera. E se aqui no carro mecânico não tivesse peça zera? Eu ia ter que me segurar, meu parceiro. Porque não tem. Aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Plymouth Fury. Não tem, mano. Olha, Ford Fiesta tem pra tudo quanto é lado. Ford Fiesta tem pra tudo quanto é lado. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. O que mais que tem que vende lá de bastante. Olha, essa G-Class aqui também tem pra tudo quanto é lado. É, mano. Não sei o que eu vou fazer, não. É, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês querem que a gente faça com esse Plymouth Fury. Peça não tem. O carro é raro. Raríssimo. Então, assim. Não sei o que a gente vai fazer. Eu acho que vou ter que montar ele e arrumar outro. Mano, a gente tem poucos episódios pra começar a pegar um carro do ferro velho. Eu não sei pra o que que eu vou fazer, mano. É a vida, né, mano? Rola imprevistos. É a vida. Rola imprevistos. Então, vamos lá. Ó, outra coisa. Você, mano, que mora na região de Ribeirão das Neves. Venda nova. É, contagem. Eu acho que contagem também já tem. Consulte o link na descrição. É, outra coisa também. É, BH ali. Barro Preto. Essa quebrada toda. Ó, link da JustWeb aí. Se você contratar pelo link que tá aqui na descrição, você ganha um mês grátis e taxa de instalação grátis. Só falar que veio pelo Microsoft. Beleza? Fala assim, ó. Vim pelo Microsoft que você vai tá aí isento de taxa de instalação e o primeiro mês é grátis, tá? Lembrando que são planos, o taxa de mês é com planos a partir de 800 MB. Então, assim. Não, de 500 e 800 MB. Os outros é só a taxa de instalação grátis. Conto com você. Beleza? Vai lá. Link na descrição. JustWeb. Conexão pra vida toda. Terminamos aqui o jabá. Tem, né? Tem que fazer o jabá num pó falhar. Temos aqui, então, os nossos carros. Eu vou futricar na nossa... No nosso nascar aqui. Vambora. Mexer na suspensão e deixar ok. Vambora. 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 No nosso paio. Vambora. Abrá. Vambora. Conexão. Vambora. Vambora. Vavora. E Garda. Se inscreva no canal. É galera, já acabei de montar a suspensão por inteira aqui. E vou tentar já reformar também as peças que tem nele. Essa daqui é do Camaro. As peças dele são todas recuperáveis, rapaziada. Ixi, estou recuperando até o do Minecraft Bag. Pera aí. Beleza, rapaziada. Reformamos aqui a parte toda da suspensão. Beleza. Vamos colocar aqui, vamos montar ela. Deixar toda chique no último. E vamos embora. Deixar toda chique no último. Galera, para vocês não verem eu montando o restante das suspensões aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficando nessa nesse vídeo. Comentem aqui o que vocês querem do Nasca, o que vocês querem do Climate Fury, o que a gente vai fazer no Minecraft, beleza? Galera, eu vou ir montando essa suspensão aqui no off. Como eu demorei muito tempo para montar as peças, para achar as peças lá no ferro velho, eu estourei o meu horário, tá ligado? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou continuar aqui montando a suspensão. No próximo episódio já vai ter já a suspensão toda completa e também iremos montar o motor para vocês, beleza? Deixem nos comentários o que vocês querem para o Nasca, o Climate Fury, o que vocês querem que a gente pode melhorar na série. Eu estou com algumas ideias, mas eu fiquei tanto tempo lá no ferro velho que eu esqueci da hora. Demorou? Fiquem com Deus então, o vídeo de hoje é mais curtinho do domingo, mas achamos um carro do Minecraft e vamos montar tudo aqui. Eu não sei o que eu faço, mano. Eu fiquei meio perdido nesse aqui, porque a gente tem o Climate Fury e a gente precisava catar as peças do ferro velho. E não tem condições de catar as peças do ferro velho, porque é raro as peças dele. Temos aqui o carro da Nasca, que é só desmontar e montar que está ok. Temos o Minecraft e temos só 258 mil. Eu já tenho um Dodge Charge pronto, tenho um carro da oficina pronto, que eu nem sei quanto que vale, eu nem lembro quanto que vale. Se você não viu o playlist, dá uma olhada lá. Mas estou perdido, mano, no meio do caminho. Então eu quero que vocês deixem a luz aí para o próximo episódio ser de uma hora. Bacana? Porque eu não sei o que fazer. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus, até a próxima e fui!